Música Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus a ex-diretor do transporte urbano do Distrito Federal, acusado de exigir propina para beneficiar cooperativa. Dalton Mendes Tavares é acusado de exigir 50 mil reais para liberar itinerário mais rentável à cooperativa de ônibus do DF. De acordo com o processo, o pedido de propina foi do então secretário adjunto da Secretaria de Transportes, Júlio Urnal. Dalton, que na época era diretor técnico do DF Trans, teria sido escalado por Júlio para reafirmar a exigência de propina e receber o dinheiro. Aqui no STJ, a defesa do ex-diretor pediu em habeas corpus o trancamento do processo criminal. De acordo com os advogados, a conduta de Dalton não é considerada ilícito penal. Mas o ministro relator Rogério Schietti Cruz negou o pedido. Baseado no entendimento do STJ de que a concussão é delito formal, consumada pela realização da exigência, independente da obtenção da vantagem indevida. Segundo o ministro, não há, portanto, motivos que justifiquem o trancamento do processo penal.